Senhorita Presidente, senhoras e senhores vereadores, telespectadores que nos assistem através da TV Câmara, público presente aqui na galeria, meu amigo ali lá do Bela Vista, do Igarapés, outro lá também, não lembro o nome de vocês agora, mas os assessores presentem também, meu boa tarde a todos. O Bela Vista que está ficando bom agora, não é? Olha, que beleza, não é? Ah, que legal, fizemos uma visita lá semana passada e vimos o contentamento das pessoas lá, o benefício que está sendo para eles lá, com uma reivindicação bastante antiga, não é? É verdade, mas agora, sem dúvida, vocês, não é? Felizes, não é? Ah, legal, a gente também fica feliz por vocês, não é? Se o município está feliz, nós vereadores também ficamos, também, porque é um benefício que alcançou a necessidade de vocês lá. Parabéns, viu? Quero iniciar aqui falando de um outro benefício que foi ali para a região da Nilo Máximo, é a ciclofaixa, não está aparecendo aqui na minha tela. A técnica pode colocar a foto, por favor? Não tem? Não tem? É, deve ter acontecido uma falha aí, não sei de quem. É, mas o vídeo é aquele vídeo do partido, não é? Então, está bom, eu vou falar aqui sobre um pouquinho do nosso trabalho durante a semana. Então, sobre a ciclofaixa, a gente fez lá a inauguração, no sábado, uma ciclofaixa que liga desde o Jardim Paraíso até o Parque da Cidade. Então, confesso que fiz esse percurso de bicicleta, teve lá presente o prefeito Isaías Santana, o vice-prefeito Edgardo Sazak, e teve lá o Guedes, também o meu amigo Guedes, que estava presente até agora há pouco também, já se retirou, eu acho. E bastante pessoas da comunidade do Jardim Paraíso, principalmente aquelas pessoas do pedal ciclista, que estão muito felizes com aquele investimento. Tem algumas pessoas que, infelizmente, tivemos um caso lá de um acidente lá, na verdade, um imprevisto que aconteceu com a morte de um animal, mas não foi nem na ciclofaixa. Foi em uma outra parte que tinha sido refeito. Então, não sei nem se foi por causa daquela situação, mas, infelizmente, aconteceu aquela tragédia. Mas, sem dúvida, essa faixa vem beneficiar todos os moradores da região da rodovia Nilo Máximo. E eu confesso que eu vou fazer também o meu percurso do Jardim Paraíso para cá, não digo todos os dias, mas pelo menos umas duas, três vezes por semana, de bicicleta, porque a gente sabe que bicicleta é um exercício, é saúde, ou seja, o esporte é saúde, a gente precisa praticar. Eu confesso que estou muito sedentário, o vereador Valmir ali também. Valmir, fique tranquilo. Você está falando na tribuna aí que vai fazer. Vou ficar lá no Máximo e a gente vai passar lá mesmo. Desperto. Vereador, se Deus quiser, em breve também, queremos que seja implantado em vários pontos da cidade, mas também do Parque Meia Lua ali, para poder o senhor vir aí pedalando a sua bicicletinha também. É como eu disse, é esporte, é saúde. Então, a gente precisa praticar. Eu confesso que eu não tenho praticado, mas eu vou praticar pelo menos umas duas ou três vezes por semana, vir de bicicleta, porque, sem dúvida, vai me fazer um bem danado. Queria falar também um pouquinho sobre o plantio de árvore que aconteceu no Parque da Cidade, onde estive presente lá no domingo, juntamente com vários vereadores aqui, acho que o Aderbal esteve lá, não é, Aderbal? O Flavinho e o Luiz Flávio estevem presente também, a doutora Márcia, a Lucimar, não me lembro se tinha mais algum vereador, mas que legal, e eu gostei muito daquela parte da criançada da Aderbal. O incentivo, então, alguém tem que dar o pontapé primeiro, o primeiro pontapé alguém tem, porque você viu, foi o incentivo para a criançada que estava ali no entorno, que teve, se não me engano, as duas árvores últimas, foi eles que plantaram, e o cuidado que eles têm de plantar, de jogar a terra, de aguar, jogar água. Então, olha, é assim que funciona. O meio ambiente agradece. Eu sempre falo, quando as pessoas dizem, ah, é bom para o meio ambiente, é bom para nós, para o meio ambiente e para nós, nós que vivemos através do meio ambiente. Então, parabéns aí pela iniciativa do projeto Renascer, isso, Renascer também tivemos lá na zona rural, na Aderbal. Lá na propriedade do Sr. Valdir. Sr. Valdir, que por sinal já era meu amigo, foi meu vizinho, ele morou, teve uma loja bem perto da minha residência, confesso que não reconheci mais a fisionomia dele, mas ele reconheceu a minha, ele cedeu a propriedade dele para a gente poder fazer também aquele prantio de árvore ali, o Aderbal, que sem dúvida, merece de vez em quando fazermos lá uma visita para ver como é que está a situação delas. E outras frentes desse tipo virão com certeza para todo o nosso município de Jacareí. Precisamos dar exemplo para que outros municípios, outras pessoas também, sigam o mesmo exemplo. E com isso, vim arborizar cada um na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, que é muito importante, como eu disse, para o meio ambiente e principalmente para a nossa saúde. Se a gente soubesse, todo mundo soubesse a importância de uma árvore, não é, Aderbal? Muitos municípios pedem para cortar, vai lá, pedem a solicitação para cortar, ou seja, remover a árvore que está na porta da casa dela, mas eu confesso que muitos deles não sabem da importância que ela tem. A árvore que acaba absorvendo todos os gases carbônicos e liberando o oxigênio para que a gente possa respirar esse ar puro. Por isso que as pessoas que moram na roça, nas zonas de mata, mais fechada, mais densa, eles têm uma qualidade de vida bem melhor do que a nossa. Sem dúvida, aumenta em 5, 10 anos a durabilidade dessas pessoas que vivem nessas áreas. Então, sem dúvida, a gente apoia do fundo do coração esses eventos, essas iniciativas que vêm beneficiar o nosso ambiente e a todos nós. Queria também aqui parabenizar a equipe de Hangbe, de Jacareí, pelo inédito tiro do campeão brasileiro conquistado em Santa Catarina. Mais que parabenizar, eu queria falar a respeito de vitrine que essa conquista trouxe para todas as modalidades de esporte de Jacareí, pois precisamos incentivar incentivo das categorias de base para que possamos continuar formando as equipes vencedoras. Então, nossos parabéns aí, o vereador Abner de Madureira que pegou o carro dele, dirigiu 9 horas para lá e 9 horas para cá para prestigiar aquele evento lá, aquele 1.500 quilômetros. Então, parabéns aqui, o vereador Abner também que fez questão de ir lá em Santa Catarina prestigiar aquele maravilhoso, maravilhosa conquista, né, pelo time desde Jacareí. E aqui está o troféu aqui na mesa do nobre vereador Abner de Madureira, se a técnica pudesse focar ali, mostrando ali, É, o câmera não está aí, mas está bom. Mostraremos em outra oportunidade. E agora, também queria falar de uma reunião que fizemos na Fundação ProLar, ah lá, apareceu, ah, legal. Parabéns aí a todo o time do Hangme, de Jacareí, e parabéns ao vereador Abner de Madureira também que está sempre incentivando, muito bom, parabéns. Quero falar agora de uma reunião que fizemos na Fundação ProLar com os moradores, meu amigo Paulino não está aqui agora, mas lá do Rio Cumprido, eles estão falando sobre a regularização do bairro, que segundo ele estava em um avanço bem legal na administração passada, e eles falaram, puxa, por que que agora parou, está devagar. Então eu falei, bom, nós temos que ter pessoas que são responsáveis por essa área para poder dar as informações corretas para vocês. Levei até a Fundação ProLar, fomos muito bem atendidos pela gerente lá, a presidente, aliás, a Fátima, que nos atendeu, e falou corretamente o que está acontecendo. É que tem várias outras situações, como foi citado aqui pelo vereador Valmir, acho que mais de 20 bairros que não são regularizados ainda na cidade de Jacareí. Então é assim, ela não consegue dar conta de todos os bairros de uma só vez. então ela tem aí três ou quatro bairros que estão bem avançados, vai primeiro resolver esses problemas e logo na sequência, claro, vai dar continuidade em outros bairros. Rio Cumprido também. Ah, começou a aparecer as fotos ali agora. Então vamos pular, porque eu já estou lá na frente, aqui foi o Brantio, aqui agora foi a conquista do Hangby. e agora estou aqui na reunião da Prolar. E aí a Fátima, a presidente explicou que o Rio Cumprido, ele sem dúvida, foi as palavras dela que dentro desse mandato, dessa administração atual, com certeza o Rio Cumprido vai ter novidades. É o empenho dela de tentar regularizar aqueles que estiver dentro dos limites. Porque, por exemplo, ela citou também que o Rio Cumprido, a maior parte do Rio Cumprido, vereador, aquele núcleo maior, de maior aglomeração, são de pessoas que têm uma renda um pouco mais alta do que diz a lei, do que a lei diz que pode regularizar. Então, veja bem, é uma situação um pouquinho mais complicada, que até então os moradores não tinham conhecimento disso, segundo eles, eles falaram, olha, ele não sabia disso, então talvez fuja até da responsabilidade da Fundação Prolar. Entendeu? Porque o núcleo ali, na verdade, onde tem a maior aglomeração de pessoas, são de renda um pouco mais alta do que exige a lei para que a Fundação possa tomar conta dessa situação. Pois não, vereador? Só um comentário. Essas situações, às vezes, fazem a gente ou rir ou chorar, depende, não é? Nós também estamos trabalhando juntamente com a Prolar, e está indo muito bem o trabalho lá no Chácaras Marília, em São Silvestre. E encontramos também alguns entraves, como, por exemplo, um proprietário que nada mais, nada menos, tem quatro casas. Quatro casas num local onde está em processo de regularização. Ele simplesmente comprou as casas e aluga as casas. Aí fica difícil, não é? Verdade, vereador. Mas aí, eu prometo para a comunidade do Rio Cumprido e de todos esses bairros que não são regularizados ainda, que nós vamos ficar acompanhando de pertinho essa situação e vamos dando informações para vocês. Só para concluir, agora com meus contatos, presidente. Agora sim, meus contatos, gabinete 7, telefone 3955-2212, 997-826-851. lembre-se que somos a sua voz aqui na Câmara Municipal e trabalhando junto podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas do nosso município. Venha nos fazer uma visita que será de grande importância. O gabinete 7 estará à sua disposição. Meu muito obrigado a todos, uma boa tarde, fiquem com Deus e até uma próxima sessão, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. e até a próxima sessão,